Olá, bom dia! Vamos começar hoje mais uma aula de yoga. Hoje vamos começar em pé, dando uma relaxadinha no corpo. Bem soltinho, só para relaxar e depois dormir na leite inteira. Quadril, por uma relaxadinha no corpo, bem soltinho, bem molinho. Para acordar o corpo depois de uma noite de sono, os joelhos, para um lado e para o outro. Os pés, os tornozelos, bem gostoso, bem molinho. Os ombros, uma volta inteira, bem devagar. Um lado e para o outro, o pescoço. Um lado e o outro, só um balancinho gostoso. O yoga, ele é diferente de uma ginástica, porque ele trabalha o movimento consciente, o movimento com a mente focada no momento presente. Então, quando praticamos yoga, nós vamos nos esquecer de tudo à nossa volta e focar nossa mente nas percepções do corpo, na sensação que o corpo nos traz, na respiração, nos batimentos cardíacos, nos músculos que são sem exigidos. Ok? Vamos para a aula de hoje, vamos fazer uma postura simples de flexão do tronco. Ok? Então, eu me inspiro. Sinto bem o peso sobre os pés, da ponta dos pés até os calcanhares. Observe o meu quadril bem encaixado, os ombros bem relaxados. Inspiro, sinto o ar entrando nos pulmões. E expiro devagar. Elevo os braços, acima da cabeça. E vou flexionar o meu quadril, mantendo a coluna alinhada. Chegando aonde é possível, mantenho um pouco a postura. Vou descendo cada vez mais em direção aos pés. Chegando lá no limite, aí sim eu relaxo o tronco, flexionando as costas, relaxando o pescoço e os ombros. Levo as mãos o mais próximo possível dos pés. Fazer de lado. Relaxo bem o pescoço. Deixo o peso levemente na ponta dos pés. Inspiro e expiro. Toda a flexão de tronco induz a mente ao relaxamento. Então, permite esse relaxamento. Inspiro. Flexione os joelhos. E subo devagar. Último que sobe a cabeça. Vamos fazer também uma inclinação lateral. Afasto os pés, um pouco mais que o quadril. Elevo os braços na altura dos ombros. Inspiro. Observo o relaxamento dos ombros no encaixe do quadril. Um pouquinho mais pra cá. Sinto o alinhamento das costas, o relaxamento dos ombros, o encaixe do quadril. Inspiro. Tiro a palma da minha mão direita pra cima. Faço a inclinação do tronco pra esquerda. Chegando no limite, relaxo o braço sobre a cabeça. Inspiro e expiro. Aponto a axila pro teto. Relaxa o pescoço. Sinto o peso nos dois pés. Observa a movimentação das costelas na respiração. Inspiro devagar. Giro a palma da mão pra baixo. Aproximo o braço do tronco. E observo as diferenças. Observo o lado esquerdo, observo o lado direito. Inspiro. E aí vamos novamente. Giro a palma da mão esquerda pra cima. Faço a inclinação pra direita. Relaxa o braço sobre a cabeça. Inspiro e expiro. Aponto a axila pro teto. Sinta a movimentação das costelas. Relaxa na postura. Busco a tranquilidade e o conforto. Inspiro e expiro com profundidade. E volto devagar. E volto devagar. Sempre a movimentação inversa. E aproximo os braços do tronco. Ok? Aí vamos fazer uma postura bem simples de equilíbrio. Que é a palmeira. Que é a palmeira. A palmeira. Eu solto todo o meu peso na ponta dos pés. Então, inspiro. Solto o peso do corpo na ponta dos pés. Elevo os braços e os calcanhares. Relaxa os ombros. Encaixa o quadril. Inspiro e respiro. Foco a mente na respiração. Foco a mente nos batimentos cardíacos. Mantenha a respiração tranquila. E eu volto devagar. Apoie os calcanhares no chão. Dê suas mãos até a altura dos ombros. E vamos ficar de cócoras. Mesmo estando de cócoras. O meu quadril, ele está encaixado. Descanso as mãos sobre as roxas. E relaxo os ombros. Inspiro e expiro. Mantenha a respiração tranquila. Foco os pensamentos na sensação do corpo. Traz a mente para o momento presente. Sentindo a respiração. Sentindo a respiração, os batimentos cardíacos. Sentindo a respiração. E sento devagar. Sentindo a coluna alinhada. Mantenho a coluna alinhada. Que automaticamente minha coluna fica alinhada. Coluna alinhada. Abdomen contraído. Sentindo as mãos sobre as coxas. E fico na postura do bastão. Queixo na linha do horizonte. Inspiro e expiro. Inspiro e expiro. Sempre procuro a respiração tranquila. Respiração abdominal. O ar entra pelo nariz, pelas marinas. Infla o abdômen. Então, o umbigo sobe. O umbigo desce. Sempre pelo nariz. O umbigo sobe. O umbigo desce. Ok? Agora vamos fazer uma torção da coluna. Lembrando que o yoga, uma prática completa, tem os seis movimentos da coluna. Então, flexiona os joelhos. Eu vou passar o meu pé, minha perna direita, sob, embaixo da minha perna esquerda. Então, o meu pé está aqui do ladinho. Essa perna, eu tenho várias possibilidades. Eu posso deixá-la aqui onde ela está. Ou eu posso deixá-la à frente do joelho direito. Ou ao lado do meu joelho direito. Deixa eu me posicionar melhor. Volta. Ao lado do meu joelho. Então, minha perna, meu pé esquerdo está aqui. Meu direito está aqui desse lado. Eu vou fazer uma torção da coluna. Eu vou levar a minha mão esquerda até o meu pé esquerdo. E a mão direita, ela vai lá atrás das costas, se possível, chegar no pé. Se não chegar no pé, não há problema. Ela vai o mais atrás das costas possível. E eu olho sobre o meu ombro direito. O meu quadril, ele tem que estar todo apoiado no chão. Inspiro e expiro. Mantenha a coluna linhada. E volto devagar. E vamos trocar a posição dos pés. Então, joelhos flexionados. Os pés apoiados no chão. A minha perna esquerda passa sobre a direita. Eu tenho várias opções. Eu posso deixar o meu pé aqui onde ele está. Eu posso colocar o à frente do joelho. Eu posso colocá-lo ao lado do joelho esquerdo. A mão direita, busco o meu pé direito aqui na frente. Fazendo a torção da coluna. Meu quadril bem apoiado no chão. E a mão esquerda vai atrás das costas. Olho sobre o meu ombro esquerdo. Inspiro. 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 Tranquilizo o corpo na costura. Busco a tranquilidade. Busco o conforto. Inspiro. Respiro. Respiro. E volto devagar. Desmonto a postura devagar Então nós fizemos a inclinação, dois movimentos A rotação, quatro movimentos E a flexão do tronco, cinco movimentos Lembrando que a nossa coluna faz seis movimentos Então o que falta? Falta a extensão da coluna Vamos fazer a extensão da coluna Vamos entrar de bruxos no chão Quadril todo apoiado no chão Aqui geralmente fica uma curvinha Então encaixa o quadril para diminuir essa curva das costas O pescoço também tende a ficar apontando O queixo tende a ficar apontando para o teto Eu trago como se eu fosse apoiar a nuca no chão Então meu queixo aponta para o peito Meu quadril bem encaixado Estou bem alinhada no chão Aqui eu vou buscar os meus pés Se eu não alcanço meus pés, eu estou aqui, eu estou longe, eu posso usar uma toalha, eu posso usar algum tecido, uma faixa que eu possa ir buscando meu pé aos poucos Eu coloco lá e vou buscando aos poucos Aqui eu vou trazer meu pé mais para cá para eu poder alcançar Então aqui eu coloco meu tornozelo, lembrando que eu posso usar uma faixa ou uma toalha E eu vou tirar meu quadril do chão, fazendo a extensão da minha coluna O mais alto possível é o quadril Mantenha a respiração tranquila Respiração abdominal Volto devagar Volto devagar Trago os joelhos sobre o peito e aproximo a cabeça dos joelhos Inspiro e expiro Desmonto devagar E desmonto devagar Colo para a esquerda E sento com o apoio da mão Lembrando, fizemos os seis movimentos da coluna E para ser uma prática completa, ainda falta uma postura de força Vamos fazer Uma postura de força lateral Então, vou sentar aqui Eu vou sentar de lado A minha perna Que está em cima, no caso aqui à direita Vai na frente do meu pé esquerdo Eu vou juntar Eu vou colocar o meu calcanhar na ponta do meu dedão Coloco meu calcanhar aqui na ponta do dedão Apore os pés no chão Os pés estão assim Um de frente com o outro E eu vou tirar o quadril do chão Se for muito difícil tirar o quadril do chão Com o braço estendido Eu posso apoiar o cotovelo E eu tiro o meu quadril com o cotovelo no chão Mas o ideal que você conseguir fazer seria o braço inteiro Alinho o meu tronco Monto o mudrar na mão direita Se tiver sua mão esquerda E olho para o meu mudrar Alinho a coluna Inspiro e expiro Busco conforto apesar do esforço Aqui eu faria a troca Aqui mesmo Mas para não ficar de costas Vou fazer do outro lado Então, acerta os pés novamente A pé de cima A frente do meu pé de baixo E aí Mesma coisa Se não sendo possível Posso fazer com o meu cotovelo no chão Para começar E depois Com o braço estendido Então, tiro o meu quadril do chão Monto o mudrar E olho para o mudrar Mantenha a respiração tranquila E volto devagar Desmonto a postura devagar Ainda temos mais uma postura Que é a invertida Que é a invertida Para a gente completar A nossa prática de hoje Nós vamos começar a fazer uma invertida Bem clássica Uma invertida Já fala É toda a postura Que a cabeça Está abaixo do quadril Então, vamos fazer uma postura Que ela exige um pouco do corpo Porém Nós vamos fazer por etapas Quando vocês forem fazer em casa É importante observar o corpo O que você está sentindo Para saber em qual etapa Você vai parar Nós não vamos fazer ela inteira Vamos fazer só uma parte Então, eu vou dobrar aqui no chanelete Para eu ter um conforto na minha cabeça Mas não precisa Se não quiser Então, eu vou apoiar no chão O alto da minha cabeça Apoio o alto da cabeça no chão Então, as mãos vão na direção dos joelhos E aqui eu vou observar Se tem um incômodo no meu pescoço Se tem um incômodo nos ombros Na coluna Se tem qualquer incômodo Ou Eu sou hipertensa As pessoas que têm hipertensão Para aqui também Que já está aí na invertida A cabeça já está abaixo do quadril Então, se é hipertenso Para aqui Se tem algum incômodo na coluna Também para aqui Se não tem nada Está tudo bem Não tem incômodo nenhum Podemos continuar Então, eu apoio as mãos na direção dos joelhos E eu vou tirar os joelhos do chão E novamente eu vou observar Se tem algum incômodo Se existe Assim, um cansaço da coluna Do pescoço Dos ombros Aí eu paro Se está tudo bem Eu vou aproximar os pés da cabeça E novamente eu observo se está tudo bem E estando tudo bem Eu apoio os joelhos nos cotovelos Ou no braço Próximo aos cotovelos E fico na postura A postura continua a partir daqui Nós vamos parar aqui Mantenha a respiração tranquila Tranquilo E desmonto devagar A invertida Ela é uma postura que, como dizem, é uma postura da longevidade Porque quando ela inverte o fluxo sanguíneo Ela dá uma série de estímulos no nosso corpo Que favorece realmente que ele funcione bem Porque o que faz o corpo adoecer É a falta de estímulo É o corpo sedentário É igual se fosse uma porta Que nunca abre Então a dobradiça Ela vai ali enterrando Nosso corpo mais ou menos assim Então a invertida ela estimula Essa vitalidade do corpo Não precisa fazer até o final Cada pessoa faz até onde consegue O importante é sempre respeitar os limites do corpo Respeitar as possibilidades E aí, devagar, aumentando essas possibilidades Por isso que é um yoga soft É um yoga para quem não é praticante de yoga Para quem não é um yogui, um yogui Para quem simplesmente quer estar em contato com o seu corpo Quer sentir o seu corpo Quer começar a semana de uma forma mais leve e agradável Essa é a ideia Então, vou tentar um pouquinho mais para trás daqui Então, fizemos os 6 movimentos da coluna A força, a invertida E o equilíbrio no comecinho da aula E vamos fazer uma outra técnica Que são o pranayama O pranayama são técnicas respiratórias Então, hoje, vamos simplesmente fazer uma respiração de 1 para 2 Ele vai entrar em um tempo e sair no dobro desse tempo Contraindo o diafragma Que também estimula essa região do estômago e intestino Então, eu inspiro contando a minha respiração Essa inspiração Eu vou montar E vou soltar o ar contraindo toda a região do estômago Soltando todo o ar Não dá para falar enquanto faz Porque o ar saiu todo Não tem como vibrar as cordas vocais Então, percebe que o estômago vai lá para dentro Então, o umbigo É como se o umbigo fosse encostar lá na coluna vertebral Vai contrair mesmo Mesmo quem é mais gordinho Essa contração, ela é possível Tá? Quer dizer, você falou assim Ah, mas a barriga não deixa Deixa assim Traz a barriga lá para dentro Então, eu inspiro Vou inflar minha barriga Enchei ela de ar No abdômen cheio de ar E vou soltando o ar devagar Inspiro novamente E expiro Inspiro E expiro Deixa os ombros relaxados Coluna alinhada Inspiro Inspiro E expiro Inspiro E expiro E expiro E vamos devagarinho Inspirando E expirando Inspiro 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 E expiro Inspiro Inspiro E expiro Inspiro 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 E expiro E expiro Inspiro E assim vamos inspirando e expirando. Eu sempre proponho que faça essa respiração até cansar, até saturar, porque chega um momento que isso atua e você não consegue começar a fazer. Então, faça até cansar mesmo. Agora nós vamos passar a prática meditativa por conta do tempo, então nós estamos aqui. A prática meditativa, ao contrário de que muitas pessoas pensam, não é relaxar a mente, mas sim focar a mente. Focando a mente, a gente encontra o equilíbrio dela, como se você fizesse uma faxininha na sua mente. Alguns áudios de meditação, eu percebo que conduzem a um relaxamento e não a uma meditação provavelmente dita. Quando sua mente devaga no pensamento, é um relaxamento. A meditação, ela é um foco. Por isso que você não pensa, digamos assim, entre aspas. Você elimina os pensamentos, porque sua mente está focada num único ponto. Porque o nosso, como diz o Yogi Ramachara, no segundo da frase dele, a nossa mente é um macaco selvagem na gaiola. Então, ela está o tempo inteiro pulando, 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 enlouquecida. Então, a gente está fazendo uma coisa e pensando mil coisas ao mesmo tempo. Às vezes nem terminamos um pensamento, o outro já vem e vai tumultuando a nossa mente. E isso que causa o estresse, o cansaço, causa a insônia, causa o não dormir bem, é esse tumulto de pensamentos na nossa mente. E o que que é a meditação? A meditação é você jogar fora todos esses pensamentos, é você não se importar com eles. Nós começamos não se importando com eles, né? Deixa uma capa pular lá à vontade, uma hora ele vai cansar e vai parar. E é assim que é a meditação. Na hora a mente cansa de pular e ela calma. E pra isso existe várias técnicas. Hoje vamos usar uma bem simples, bem fácil, que é simplesmente observar a respiração. Então, nós vamos inspirar e expirar naturalmente. Sentindo o ar entrando pelas narinas, passando pelos canais, indo até os pulmões. Sente movimentando as costérias. Simplesmente isso. Sente o ar movimentando a musculatura das costas, do abdômen, dos ombros. E esse ar que entra e sai, nós vamos contá-lo. Vamos contar a entrada e a saída do ar. Então, o ar entra e sai, eu conto um. O ar entra e sai, eu conto dois. O ar entra e sai, eu conto três. E assim eu vou contando sucessivamente. Se algum pensamento passar pela minha cabeça nesse momento, eu volto a contar do um. Então, respirei um. Respirei dois. Se eu pensei nesse momento, qualquer coisa passada pela minha cabeça, eu volto a contar do um. É normal ficar um, dois, um, dois, três, um, dois, um, um. Isso é normal. Porque a nossa mente é acostumada a pensar o tempo inteiro. Mas temos que insistir. Que aí, como tu diz, o macaco vai se acalmando e vai parando de pular. Então, a nossa mente, ela vai se acalmando e parando de pular. Ok? Então, vamos fazer apenas dois minutos de meditação. O ideal seria você pelo menos dez minutos. Vamos fazer apenas dois. Ok? Vamos, vamos. Obrigado. 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 Aí vamos voltando devagar. se você tem vontade de se mexer durante esse tempo não se incomode, isso é normal mas mesmo que a vontade seja muito intensa tenta permanecer imóvel que tanto a mente como o corpo vai se habituando e vai realmente acalmando você vai insistindo no começo é difícil você insiste que a mente e o corpo se habitua e o benefício é gigantesco como eu falei a meditação não é um relaxamento então agora nós fazemos realmente um relaxamento vamos deitar de bruxos de costas no chão palma das mãos voltadas para cima pés soltos para fora solta o corpo no chão solta o quadril os tornozelos a cada expiração sente que o corpo derrete no chão ele se solta no chão como se ele se esparramasse e realmente derrete no chão inspira e na expiração sente o corpo soltar no chão você desejando pode levar a sua mente para um lugar que você goste para uma praia para um campo ou simplesmente busca o relaxamento permitindo que o corpo se solte no chão permita a sensação de conforto permita ao corpo a sensação de descanso permita à sua mente a sensação de paz permita à sua mente a sensação de tranquilidade permita à sua mente permita à sensação de plenitude e se entrega a estas sensações deixe o corpo solto a mente solta espiritualidade se transforme a sensação de descanso 잖아요 e eu vou assumir agora eu vou sair vamos lá para o centro e eu vou assistir eu vou tentar dar actions ص s Aí vamos novamente retornando, eu mexo devagar os dedos dos pés e das mãos. Eu me espreguiço bem gostoso, não posso gocejar, me espreguiço bastante. Aí novamente eu rolo, apoio a minha mão para levantar. E essa é uma prática completa de yoga, só que o yoga não é só uma prática física, ele também tem os yamas e os niyamas. Os yamas e niyamas são condutas, para com você mesmo e para com o outro. E é um hábito, um costume indiano, o yoga é indiano, de sempre ensinar essas condutas através de histórias. Eu vou contar uma historinha para vocês aqui, para uma forma de reflexão da semana. Existia um senhor, que ele sonhou com o céu, ele teve uma viagem astral, como pode dizer, enfim. E ele foi até o céu. Chegando no céu, veio um anjo recebê-lo. E falou assim, nossa, eu vim visitar o céu. Ah, pois não, vou te mostrar. Mas antes de ver o céu, vamos ver um outro lugar. E eles caminharam por uma estrada e chegaram em um lugar que tinham várias pessoas com um aspecto doente, de fome, de sofrimento. Todas elas estavam caídas pelos cantos tão fracas que não tinham como se levantar a ir até o centro da sala, onde tinha um pote enorme de comida. Isso não se acontece com essas pessoas. Assim, ah, elas não conseguem se alimentar. E eu sei por que, se a comida está ali. Porque elas só podem se alimentar com as colheres. E existiam umas colheres enormes. Então, quando eles tentavam pegar a comida com aquelas colheres enormes, não tinha como chegar na boba, porque as colheres eram muito grandes e eles não podiam tocar a comida com as mãos. Então, eles tentavam, tentavam, tentavam comer com aquelas colheres enormes e elas não conseguiam. E aí, eles iam ficando fracas, 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 ao ponto de nem tentar mais. E ficavam lá jogadas, sofrendo pelos cantos. Aí, ele pensou, nossa, que coisa horrível, né? A comida ali, as pessoas morrendo de fome. Sim, agora vamos conhecer outro lugar. E eles chegaram e falaram, olha, aqui é o céu. Aí, olhou. A sala é idêntica à anterior. Um espaço grande, um tacho de comida no meio. Só que ali, as pessoas estavam todas felizes. Todas fortes, satisfeitas, com sorriso nos lábios. Aí, ele pensou, nossa, mas lá não era o céu e aqui é o céu. Qual a diferença? Aqui, as pessoas podem comer com as mãos? Não, as pessoas só podem comer com as mesmas colheres. E ele observou, observe, né? Ele observou. As pessoas estavam lá se alimentando com as mesmas colheres contidas. Aí, hoje, falam para ele, olha, aqui, elas aprenderam a alimentar umas as outras. Então, ele observou que lá, embora as colheres eram enormes, cada pessoa não tentava levar a colher para a sua própria boca, mas sim alimentava o companheiro. E um alimentava o outro. E assim, eles viviam em plena harmonia. Essa é a historinha de hoje, né? Para repetir na semana. E namastê. Até segunda-feira, às oito horas, a nossa próxima aula.